Boa noite a todos, vamos começar a nossa análise, primeiro pelo seu emprego dos papéis das ações. Bebedecido, que é o Bradesco que ainda está nesse range, faz dias que está descendo, desde o dia 24 de agosto que está nesse range. Aqui o que é o varejo, um momento. Olha! O varejo, o varejo está chegando nesse alvo aqui, o varejo, tem esse alvo aqui de 11.11, 11.11. Apetra, bateu o nosso alvo, primeiro alvo, a extração útil. Batendo o nosso primeiro alvo, já abriu, batendo, né? Aqui, a gente fez essa análise ontem da Petra. Está fechando para o Beckham, vamos ver se vem no segundo, não é? Não sei se vem. Tá? Vamos guardar. É que a TN3, ó, estava na bandeira, a gente traçou ontem de novo, ó. Tem uma análise que a gente fez ontem, a bandeirinha, ó. Onde é que foi bater, ó? Primeiro alvo. Vocês estão vendo como o Swing 3 é bacana? Não precisa a gente endoidar só ainda em trade. Ó, bateu lá no alvo. E aí que trabou. Quatro, desculpa, tá? Peraí, 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 peraí. Ó aí, Itaúz, ó. Cravou o nosso segundo alvo, ó, coisa linda. Abriu aqui, né, ó. Foi até o segundo, tá? Esperar o pro Beck, né? Ver o que é que ele faz, né? Ver se vai pro terceiro. Vai chegar a média de 20, chegar, ou for um Power Breakout pra chegar no terceiro alvo. Isso aqui é o BI e DI, né, ó. Já tá fazendo um pullback, ele deve vir buscar esse alvozinho aqui, ó. Tá? Projeção daqui pra cá. O que ele faz daqui pra cá como pra cá? Tem mesmo amplitude, ó. Bandeirinha, ó. Bandeirinha bonita. Vamos ver o próximo. É... O R3 alvo... Isso aqui não, foi hoje não. Foi até... No segundo alvo, né, Eu tô aqui abrindo hoje, ó. No segundo alvo, né, E já tá armando pivôzinho de alta, né? Isso aqui já não serve mais, tá, ó. Pra quem gosta, ó. É o que vocês estão vendo aí. Pra quem gosta, ó. Tá armando isso aqui, ó. Projeção. Vou tirar, tá? Pra projeção que a gente faz. Aqui no principal. Tá? Desfundo é esse topo. O ideal é que rompe esse rompimento desse topinho aqui, né? Nem esse, ó. Esse aqui, tá? Ó, pra ir. O ideal é o rompimento desse topo. Tá? Rompe, confirme, E vai até o primeiro alvo. É... Qual a próxima? Isso aqui é a neve, né? A gente traçou... Essa bandeira ontem, né? Abriu com o pé na bandeira, né, ó. Isso aqui já é um pullback da bandeira, né? Um pullbackzinho. Em cima da retração de 38.2. Deve ir buscar esse topo, tá, ó. Ó, se a gente fizer uma projeçãozinha daqui, Desse pivôzinho... Praticamente a mesma coisa, ó. Tá? O primeiro alvo é aqui nesse topo, ó. Que é o mesmo desse, tá bom? É, vamos ver o próximo. O YouTube, né? O YouTube abriu já no segundo alvo, ó. Ficou lindo? Desse pivôzinho aqui, ó. Pá. Da Samus ontem. No segundo alvo, né? O que que ele tá fazendo agora? Eu vou tirar esse fio. E vou... Dar continuidade com o quê? No range, ó. Aqui e tal. Deve ter isso aqui. Foi só um falso rompimento que foi no nosso alvo. Né? E ele tá... O cara que tá voltando no range. Mas porém, as medias, ó. Putada pra cima, né? Pode ser um pullback profundo. Pode ser um pullback profundo, né? Pra tentar assumir, né? Que são os alvos maiores? Tá. Tá? Azul. Coisa linda, ó. Batendo no azul. Não. É... Ele abriu hoje... Aqui, em cima dessa... Desse suporte, né? Que é o primeiro alvo. Pode ser que venha amanhã aqui. O segundo alvo, não sei. Né? Ou ele pode estar fazendo já um pivôzinho de alto, tá, pessoal? Isso aqui pode estar fazendo... Isso tá formando um pivô de alto. Pode ser, ó. Pode estar fazendo isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Depois subir. Né? Por exemplo, se ele romper esse topinho aqui... Daria uma compra. Por isso, considera essa sonda, né? Porque ele formou um pivô dentro de outro pivô. Olha o que que eu falei. Ele tá na trajeção aqui, ó. Caso ele suma, ó. Tá? E se cair... Continuar caindo, né? Romper esse fundo aqui. Né? Se romper esse fundo... Ele vem buscar esse alvo aqui e pode vir no terceiro, tá? Vou ver a vaga. Essa vaga tá dentro do range. Já abriu fora do range, né? Aqui tá um negócio legal, ó. Aqui daria uma entrada, ó. No rompimento dessa máxima, ó. Luiz, dá uma entrada dentro da máxima, no rompimento dessa máxima, dentro de um range? Sim. Por quê? Porque ele tá fazendo como é que, ó. De pré-rompimento, ó. O alvo aqui no topo, tá? Se quiser traçar o figo, a gente pode traçar, ó. Tá? Olha onde é que dá o primeiro alvo. Sete no primeiro alvo, no topo, ó. Praticamente, ó. Primeiro alvo, no mesmo topo. Né? Não pode vir aqui amanhã, né? Amanhã ou sexta, até amanhã ou sexta. Olha o próximo. BBAS. Acho que tá feio, né? De range aqui. Que é pra quem gosta de comprar fundo e vender topo. Não tem nem o que fazer. Aí as médias tudo flat, ó. Tá? Uma escalação doida, tá? Mas isso aqui pode ser a mesma coisa, ó. Vamos lá da vara. Fez topo, fez fundo, né? Fez um fundo mais baixo, ó. Pra você ver. Isso aqui já pode ser um de pré-rompimento, tá? Também. E depois eu vou ver pra cima. Pode ser que faça isso, tá? Não fica mais perigoso entrar aqui. Próximo. CCRO. Olha aí. O cenário que a gente fez ontem, ó. Ele já abriu, ó. Pegando nosso primeiro alvo, né? Pegando nosso primeiro alvo. Quase que chegaria no segundo, né? Isso aqui tá com cara de quê? Se eu fizer esse rompimento aqui, ó. Tá? Fez um pullback. Em cima da 20. O nosso tá querendo apontar pra baixo. Tá com cara de entrar no supertrend e vir buscar isso aqui, tá? Próximo. Próximo. Aí, Bpac 11. É... Esse aqui não tem 70, né? Saiu do nosso... Do nosso canal, né? Mais algo que interessante. Se eu pegar e duplicar esse canal. E trazer esse que mexe pra baixo, ó. Ele tá batendo a onda, ó. Tá vendo? Foi livre, ó. Ronteu, ó. Foi livre, ó. Não tem do sol. Na primeira retração, ó. 38.2, né? Só tá invertido aqui, tá? Aí, se vem aqui pro meio, ó. Aí, pode... Ficar brigado, como ficou aqui. No meio dessas três atrações. Se eu romper aqui, vem buscar esse fundo. Que a gente tá trabalhando... É, eu pegando só... A Bpac 11. Só por canal, tá? Com o Fibonacci. Beleza? Dá uma olhada aqui no SPX. Pra gente ver o que é que não pode fazer amanhã. Não sei. SPX, pessoal. Não tá legal, não, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô achando que esse aqui tá... Não sei se aqui é um triângulo. Tá mais que um triângulo, né? O que vocês acham? Não cola comigo, ou não? Poderia ser um range, Luiz? Não. Não tá mais pra range, não. Porque se eu vou traçar um range aqui... Se eu traçar isso, eu sei se aqui é um range. Desse topo. Eu traçar isso, eu vejo esse fundo. Olha aí, ó. Não chegou nem no topo, ó. E aqui não chegou nem no fundo. Tá? Aqui daria uma entrada, ó. Não acontece nenhuma aqui, ó. Porque já é um pullbackzinho, ó. Tá? É um tempo. Tá fazendo pullbackzinho, ó. Acumulaçãozinha de preço, ó. Aí tem esse alvo aqui nesse fundo, né? E se quiser fazer uma projeção, a gente pode projetar desse topo pra esse fundo, ó. Vamos pegar o primeiro alvo, ó. Bem no fundo. Tá vendo? Sempre essas coincidências batem. Mas se isso aqui for pullback, se a gente for pullback, a gente pode contar aqui, ó. Vamos ver aqui o negócio. A, B, C, D, E, tá? E romperia pra cima. Pois, se ele romper aí pra baixo, é aqui, ó. Desculpinho. Se ele romper aqui pra baixo do jeito que tá aqui, foi um triângulo? Não, não foi um triângulo. Aí realmente foi uma consolidação, né? Topos e fundos e regulares. Beleza? É que eu queria dizer que era um range. Mas do jeito que eu tô vendo o que eu tô achando mais um triângulo. Se eu romper aqui esse fundo, vou buscar aqui, ó. Se eu romper aqui, vou buscar esse fundo aqui. Pode ser que amanhã se confie um triângulo, fazendo essa perna de alto. Se de baixo, o botão tem pra cima. Beleza? Ó, Rion! Tá? Vamos lá dar aí, ver o que que acontece. Deixa eu só ver aqui nos 5 minutos como foi que abriu. Olha como tá mais bonito aqui, ó. 5 minutos. E o rangezinho, né? A gente traz aqui esse range. E pode ser que ele suba. Tá em cima do NTA, se for do triângulo, vem pros pés que topo aqui, ó. E aí, vai pra amanhã. Aí, depois, vai. Sobe o range, pode pra cima, tá? Alguma... Ah, deixa eu só ver o negócio aqui. Muita gente me pede. Tá aqui. Essa cache... Acho que é cache 11. É cache 3, eu não lembro. Cache 3. Tá aqui no dia de uma hora. Eita, de baixo! Olha como é que eu disse, pessoal. Vocês lembram? Aqui no plano diário, ó. Olha aí, ó. Olha como linda. Quem tá comprado aqui tá fudindo, né? Muita gente comprou, gastou dinheiro comprando aqui, ó. Indo aí... Desses analistas fundamentalistas, né? Análise fundamentalista, ó. Perdeu o quê? O filme de 61.8, que foi esse aqui, ó. O diário. Minha mãe, tem um caminho livre pra chegar até aqui, ó. Até os 20 e 84, tá? Mas antes disso, nós temos o quê? Esse primeiro alvo, temos esse segundo, dá praticamente no fundo. Você que perdeu isso aqui, minha mãe, que ele desaba mesmo, tá? Ô, coisão. O que foi isso aqui? Já disse que era. Mais algum papel que vocês querem ver, ó, pessoal? A gente passar pro índice Bovespa aí, dólar. Hein? 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 Bora, bora, bora. Não, Luiz, tranquilo. Por mim, Luiz. Pode ir pro índice, bora. Dá lá. Fazer um print aqui. Você peixe três. Vamos lá. Dá lá no nosso Ibovespa, como é que tá. Brigando na retração de 50%. Não é? Pode ser uma bandeira, pode ser um pivôzinho, um... Ou isso que tá a derreter, né? Aí pode ser quem vier brigar aqui nessa retração de, né, 1.8, tá? Não é isso que vai acontecer. Não sei. Hoje deixou um pequeno de dúvida, né? Deixou um pequeno de dúvida. Média apontada pra baixo. Média de 200 apontada pra cima, mas tá querendo virar pra baixo. Média de 9 também apontada pra cima, mas já já vira pra baixo, né? Se romper esse topo, fica bonito pro índice. Fica bonito esse pivô ou vespa. Né? Se romper esse topo aqui, aí confirma o pivôzinho de alta, né? Que a gente fala aqui, ó. Aqui. Fundo, topo, fundo, topo. Né? E se romper aqui pra baixo, confirma essa bandeirinha, tá? Debaixo. Aí, meu amigo, corrigiu até aqui os 38.2, essa minha verroxa aqui, tá? Aí vai brinhar aqui no 61.8, né? Isso aqui é muito forte, esse suporte. Aí deve brinhar um pouquinho nesse fundo e depois, ó, desabra. Tá? Vai guardar. Índice. Vamos lá pro nosso índice hoje. Aqui a análise de ontem, a gente não fez nada, vamos passar por 5 minutos aqui. Ó. A gente tá só isso aqui ontem, né? Pra gente, pessoal, pode ser um maneiro, tá? Realmente foi um maneiro, né? Ele foi aqui com um pouco aí dessa porrada pra baixo, eu entrei bem aqui, ó. Porque eu não entrei, minha primeira entrada no índice, ó. Tá, ele fez um pullback aqui na hora que eu tava falando, o pessoal tá fazendo pullback. Aí, na hora que eu fui, o bicho caiu. Aí, ele rompeu. Luiz, por que tu entrou aqui e teu stop não era muito alto? Sim, pessoal, era. Mas olha aqui, essa entrada aqui, ó. Desse tendo número 16. Ele rompeu a bandeira. Além de ter rompido a bandeira, ele rompeu com força e rompeu uma retração, ó. Retração, o quê? Semanal. Essa azul, tá? A gente vai já ver. Aí, isso aí, aqui, pegamos 200 pontos. Não, 230 pontos. Acorda? 200 e... Não, foi 249 pontos. Quando ele começou a voltar, só a esquerda deu 300 aqui. Quando ele começou a voltar, eu saí, tá? Pesadinho, tá? Ele começou a voltar. Beleza? Aí, ele pegou e deu essa porrada pra cima. Pá, deu essa porrada pra cima. Olha o que foi que eu fiz, pessoal. Ele tá fazendo um backzinho e ele é bem capaz de ir na 200. Eu entrei, tá? Eu entrei aqui. Não sei quem... Se alguém entrou, eu acho que vocês tiverem que estavam com medo, né? Eu entrei, ó. Vem aqui, tá? Esse rompimento aqui desse quendo aqui, ó. Por quê? Porque esse quendo aqui, ó, foi um martelo em cima do... Várias suportes, ó. Né? Esse verde semanal, de 50%. Esse aqui, vem bem, que é de 60 minutos. Aí, bateu aqui. Pá. Show. Outro ganho. Saiu nos 200, 667 pontos. E a terceira operação. Ele veio. Vamos pegar 200, eu disse. Pessoal, vamos pegar 200, a gente entra. Aí, ele pegou, foi pra baixo. Depois, eu vou pra cima. Feio um pullback na 200, ó. Aí, eu disse. Pessoal, se romper esse 538, eu entro. Por quê? Porque a média de 20. Tava ascendente. Poderia ser um power breakage. Né? E aqui, poderia ser, ó. O maior bicho que foi. Isso aqui foi notícia. O certeza foi notícia. Foi e caiu de uma vez. Pá. Pô, não fiz mais nada no índice hoje. Foi o meu stop hoje aqui. Eu até mostrei pra vocês. De dois mil e poucos reais. Aí, depois, ele deu essa porrada. Isso aqui eu entrei pensando lá, pra brincar, não foi? Peguei 100 e poucos pontos. Mas, se eu tivesse deixado continuar. Não, eu peguei mais pontos. Eu esperei e rompei, né? Mas, foi até o alvo, não. Sai por aqui, né? Por causa desse topinho aqui, ó. Tava preocupado com esse topo. Porque eu tava até dirigindo na hora. Tá? Tava nem vendo. Tá, mas o quarto tinha sido estopado. Por quê? Porque o meu stop foi aqui, ó. Aí, ele bateu no nosso alvo lá, que nós traçamos, né? Projeção. Eu acho que a projeção que eu fiz na hora foi essa daqui. Desse fundo a esse topo. Ó. Foi até o segundo alvo. Não é? Desse fundo a esse topo aqui, ó. Passou direto no primeiro e no segundo. Tive que se deixar, porque eu saí antes do carro desse topinho. Deixei pra chegar meio de topo. Eu tava achando muito, vamos lá. É muito complicado esse índice, né? Aí, de tarde, foi o melhor movimento de tarde, né, pessoal? Que a gente perdeu. Que eu perdi, né? Alguém de vocês pegou, pessoal? Isso aqui. Mas, dia de quarta-feira, na tarde, não tem como eu operar, não. Alguém pegou isso aí, pessoal? Acho que não, né? No final do dia. Tá pra mais de 16 horas. Acho que já tava todo mundo tinha feito seus dentes. Vamos lá pra nossa análise. Semanal, a gente vai começar a continuar usando esses títulos aqui, tá? Você já tem o diário. Diário, olha como fomos tendo hoje, né, de dúvida, né? Muita sombra, tanto pra cima como pra baixo. Teve mais força vendedora que foi pro final do dia, né? Mas muita sombra, tá? Pra eu continuar usando esse fio azul, tá? Você já tem. Vamos ver o que a gente pode fazer pra amanhã. 60 minutos. 60 minutos. Eu não tenho mais a mentir a isso aqui, né? E... O que é que a gente pode fazer? Vamos pensar comigo aí, pessoal. O que vocês fariam aí nessa situação? Luizinho, eu só puxava esse fibro pra esse topo de hoje. A gente tirava do topo de ontem e colocava pro topo de hoje e pronto. Você só vai fazer isso aqui? É? Isso. Eu trabalhava com essa... Com esse fibro aí pra amanhã. Então. Esse fibro pode ser usado pra amanhã. Show. Mas a gente tá vendo... Eu também faria isso. Ele tá rompendo 61.8. Ele já fechou o dia rompendo 61.8, né? Se ele fechou o dia rompendo 61.8, se ele romper... Tem quantos pontos daqui até o fundo? 777 pontos. Desses 777, 800 pontos. Nós temos quantos pontos aqui? Caso ele venha pra baixo? Já rompeu 61.8. Então, ele pode vir e buscar... Esse fundo. Não sei. Pode vir. Se der continuidade, ele pode vir e buscar. Quem não fechou com força, dessa correção, dessa pernada aqui, ele pode vir e buscar esse fundo. Então, o que é que a gente faz? Como é que a gente vai traçar nos outros suportes aqui? Aqui só tem um suporte. Se eu for lá nos 5 minutos... Eu só tenho um suporte aqui, que é esse azul. E daqui pra cá, 700 pontos. O que é que nós faríamos? Fibro na fibro. Aí vamos. Isso sem dar continuidade a essa queda. Aqui já rompeu 61.8. E eu só tenho um suporte aqui. Que é de 118.993. Então, de 119 mil, tá? Passa esse filho aqui. Entendeu a gelada? Tá aí ou não? Tranquilo. Não existe. Eu não rompei pra cima. Olha o negócio aqui. Tá ali. Se eu tirar aqui essa linha. Essa linha aqui. Onde é que eu tiro? Deixa eu postar suporte. Vou ajustar aqui ele. Deixa bem ajustar ele. Tá ali. Tá ali. Caso ele rompa, que vai ser sinal de briga, tá? De 118.728 a 120.928. 200 pontos. 300 pontinhos de... 200 pontos, né? 200 pontinhos chatos de brigar, tá? De se operar. Vai ser aqui, ó. Aqui dentro. E Luiz? E se ele me pega e faz isso aqui amanhã? O que é que eu faço, pessoal? Se eu romper essas retrações aqui, vem lá pra cima. O que é que a gente faz? Alguém sabe? Bola, pessoal. Bola, bola, bola. Essa aula aqui vai estar ao vivo. Vou já postar no YouTube. O que é que a gente faz? Bola? Fibra na fibra aí em cima também, Luiz. Essa aula. Por quê? Porque isso aqui vai ser minhas resistências. Eu tenho a minha resistência aqui, ó. Tá? A gente tem que ter umas resistências. Tem que saber onde é que vai ser ponto brigado. Aqui vai ser ponto brigado também. Tá? Caso ele suba. Né? Vai estar mais paquete. Eu não sei o que vai acontecer de noite, madrugada. Tá vendo? Ou pode muito bem amanhã fazer isso aqui, ó. Ficar brigando aqui dentro. Tá vendo? Eu já passou um bom tempo. Aí não, vou logo, frescando na primeira das retrações. Tá? Vamos passar por cinco minutos pra gente ver. Isso ficou muito, muitas linhas. Ó, essa linha é vermelha. Essa aqui é a linha vermelha. Temos essa linha azul. Isso aqui é suporte. Tudo seus suportes. Pode ser zão brigada, tá? Quem quiser traçar, traça. Eu vou deixar traçado no meu. Esse aqui pode ser... Tem grande chance de ser zão de prima. Tá? E aqui tem outro suporte. E tem esse aqui. Precisa traçar nem alto. Que é o fundo lá daquela linha vermelha. Mas com essa queda aqui, do jeito que foi, né? Merece uma correçãozinha, né? Se ele corrigir. E fizer pivôzinho de alto. E a gente já pega com esse fio no fio. Tá? Moisés. Eu tô vendo um negócio aqui. Que eu acho que pode ser melhor do que esse fio no fio. Qual? Esse aqui, ó. Cadê o bicho? Traçar esse todo pra esse fundo. Tá? Beleza? Show se você traçar isso aí. Porém... Nós temos ainda... Uma LNTB. Essa LNTB ainda não foi perdida. Mas se essa LNTB for perdida... Aí beleza. Você traça esse fio. Tá? Você traça esse fiozinho aqui. Mas enquanto não perder, a gente não traça esse fio. Tá? Então, vamos trabalhar com esse aqui. Tamanho. Isso é muito aninho. Tô achando muito aninho. Pessoal, é o que a gente tem. Né? Mas se vocês quiserem tirar isso aqui, pode tirar. Porém... Se eu tirar isso aqui... A gente tem quantos pontos? Pra baixo? 700 pontos. De 700 pontos, não é? Não pode, não é? É difícil ele cair direto, né? Sempre vai ter algum suporte vizinho aqui, nessa situação aqui, tá? Vai brigar. Tá bom? Então, enfim... Fica a critério de vocês. Se quiserem usar esse fio ou não. Mas as principais são essa azul e essas vermelhas e essas verdes, tá? As principais. Tá? Eu vou deixar aqui pra ver o que é que vai amanhã. Na hora do prego, a gente vê. Né? Peredando também fica muito pão lindo, né? Mas aqui é o hipótese, tá? Hipótese bem... Bem... Bem coerente de isso acontecer amanhã, tá? Saber... Vou traçar... Vou deixar isso sozinho. Vou traçar esse... O rejizinho aqui. Pra saber que aqui pode ser o paridão do xerife, né? Que ele fala. Tá? Deixar o paridãozão aqui. Ele tem essa linha azul, vai ser meio complicado amanhã. Pode ser, tá? Mas... Vamos lá. Alguém tem mais alguma coisa a fazer aqui ou não? Vamos usar esse fio ou não vamos usar? Fica a critério de vocês, pessoal. Luizinho, eu vou esperar o mercado abrir. É. Vamos ver o que é que vai acontecer. Aí eu trouxe as fios. É. Pode ser. Tá? Mas se ele abrir caindo, já saibam que aqui vai ser uma zoninha abrigada, tá? É. Se ele abrir caindo, a gente fica com atenção. Se ele abrir subindo, a gente pode projetar uma nova fibra aí, quebrando essa LTA, né? LTB, desculpa. Isso. Mas aqui, enfim... É importante mesmo essas vermelhas, tá? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó. E essa verdinha aqui também, ó. Ficou frescando aqui o diatonina, esse vermelho. O dólar, o fenilíndio. Tá? Que é uma hipótese, né? Se vocês quiserem usar, vocês usam. Se vocês não quiser, vocês não usam. Mas, aqui eu já sei quem vai ser a zoninha abrigada. Vou traçar mesmo, só pra saber quem vai ser abrigada aqui. De 933 a 735. 200 pontos, obrigado. Tá? Aqui não é nada, né? Se ele quiser cair, como caiu hoje, ó. Nessa final de tarde aqui. Cala quantos pontos? 1.500 pontos, ó. Tá? Vamos passar pro dólar. A dólar hoje foi um negócio... Chato, né? Pegando o nosso alvo aqui, nosso primeiro alvo, já, né? Vou tirar isso aqui, não tem mais... Olha onde foi a briga do dólar o dia todo dia, praticamente, ó. Né? A briga todo dia do dólar. De manhã todo dia, nesse aqui, ó. Né? Pra vocês verem como sempre, no meio dessas retrações, aí é complicado operar. A única operação do dólar que eu fiz, que eu acho que muitos de vocês pegaram, foi aqui. Eu disse, ó, a bola do dólar. Esse é o rompimento. Por que eu tô entrando aqui? Vamos dar uma retração forte com o rompimento aqui. Né? E eu tinha esse alvo aqui. E onde foi que eu saí? Vem aqui, ó. Não traçei nem filho. Se quisesse traçar, eu tinha traçado aqui, ó. Tinha saído, ó. Bateu 7,5 alvos, né? Mas, como eu tinha essa resistência aqui, né? Toda gente que perde ou 38,61, ele tende a buscar o fundo, ou então, ao topo. Né? Aí fica... Eu preferi sair aqui. Eu acho que eu peguei 7,5. 7,5. Né? E aqui, ó. Eu até mostrei pra vocês, ó. Pessoal, pra quem gosta. Fez um louco, ó. Alguém fez mal alguma coisa aqui? Foi aí, não fez? Eu sei, sei. Eu não tava mal operando, não. Alguém não pegou esse movimento aí. Pegou nesse rompimento da máxima ou rompimento de bandeira? Foi. Não, foi o rompimento da máxima aí. Show. Vamos lá, pra não ser na resenha aqui, não dá. Deixa esses mesmos... Então, olha essas... É... Entrações aqui. Essa roxa, essa azul. Semanal. O diário. O diário. O que é que a gente fala aqui no diário, pessoal? Você sabe o que é que a gente fala aqui no diário? Nada, né? Porque a gente tem um MTB aqui. Não pega o MTB. Pode traçar no fim do aqui. Deixa esse algo aqui que é no semanal, né? Pode vir buscar aqui. Faz aqui. Ai, é que é um seporte. Desse semanal aqui, ó. Aparece um desse quebra 33, tá? Essa apareceu amarela. Passamos 60 minutos. Perdão. Perdão. Em 60 minutos. Ele veio até essa máxima aqui, ó. Né? E ele fez um rompimento No topo, né? Mas deixa eu ver no simples como é que ficou esse rompimento. Fez esse rompimento nesse topo. Então... Posso traçar esse fio aqui, ó. Tá? E aqui nós temos o fio de suporte do uplo. Deixa eu ver no else aqui. Tá? Ó, pessoal. Aqui ele fez uma onda 1, né? Onda 2 e onda 3. Aqui fez um A, B, C. 1, 2, 3. Tá na onda 3, tá? Então isso aqui faz uma correçãozinha aqui. Vai pra subir. Olha aqui pro fundo. Dá uns 17 pontos. 20 pontos. Tá? Posso fazer essa correçãozinha aqui, ó. Fui do alvo. Projeção de quê? Desse primeiro eu pivô aqui, ó. Primeira pernada. Já vamos seguindo o alvo. Deixa eu botar um e vou pra ficar mais. Não, bonito. Acabou no segundo alvo, né? Pode ser que ele dê uma correçãozinha. E tem esses alvos pra cima, caso ele suba. Caso ele caia, né? Sem subir nós temos esses alvos. Esse topinho aqui é bem complicado de ele montar, tá? Pode brinhar um pouquinho. Pode ser que amanhã abra com um vento de fogo já montando ele e virem esses alvos. Tá? E se ele cair, o único pivô que eu tenho pra traçar aqui é esse aqui. Dá bem em cima, primeiro alvo. Segundo alvo é em cima desse suporte aqui, ó. Fica três suportes, terceiro e quarto alvo. O terceiro praticamente em cima da 200 e esse quarto alvo aqui. Se ficar e voltar pra essa zona aqui, pode ser brigado. Tá beleza? Beleza? Nós temos isso. Alguma dúvida? Mind down ou não? Show. Tem alguma coisa a falar? Mind down? Tem alguma sugestão, Léo? Não, Luiz. Tranquilo. É isso aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra quem gosta. Tem alguma sugestão aqui. E aqui ele já tá fazendo O que ele terminou fazendo com o beczinho na 20 Para o breakout bonito Mandando de um lado Tá com o carro que vai romper pra cima Não sei Vamos ver o que vai acontecer de madrugada Beleza, pessoal Mais alguma coisa Ou não Então vocês que ficam Amanhã eu acho que não tem notícia Mas tá com um negócio de CPI Esse negócio de CPI Deixa eu ver como é que tá o SPX Se tem alguma coisa Enquanto a gente analisar aqui Vou passar aqui por 5 minutos Vou ficar acompanhando o SPX Ó Bateu aqui na perna Na LTA do triângulo Então eu quero ir Confirmar isso Perna pra cima Tá onda B Beleza, pessoal Então vocês que ficam Boa noite Bons treinos Amanhã E tomem cuidado Beleza Valeu a todos Boa noite Boa noite Obrigado.